Oi gente, hoje eu vim responder a tag 50 perguntas em 5 minutos, então vamos lá. Eu tô pegando aqui da Fabi E vamos por o tempo Tá aqui ó, o alarme E vamos lá, iniciar O que você odeia em você? Meu nariz assim, tipo eu fiz com meu nariz Peso, 41, 42 quilos Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo onde você iria Orlando, porque eu quero conhecer a Disney A última coisa que você fez chorar, não lembro Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu não teria me cortado, porque olha o que aconteceu gente Eu fui brincar tica tica, enganchei meu pé e daí ó, cortou E dói, mas eu não chorei Eu não vou morrer sem ir na Disney Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Depende, se for pouco tempo que eu tenho que me vestir, 5 minutos Se eu tiver um tempo maior, meia hora Último lugar que você estava, na sala Comida favorita, lasanha e macarronada Comida que você não come de jeito nenhum, sushi Música do Momento Sugar, do Mara 5 Vivo perdendo a paciência, uma frase Meu direito começa onde o senhor termina E o seu direito começa onde o senhor termina Último show que você foi Rebeldes Última mensagem no Whatsapp Foi minha mãe dizendo que estava lindo Uma corrente que mandaram Foi no grupo Última vez que você se estressou Eu estou bem estressada aqui Tira um selfie e mostra pra câmera Tá bom Ficou até boa Uma música com a palavra amor Amor, amor Se pensa que é assim Que é só chamar que eu vou Pode, Vanessa Ficou mal O que é feio, mas você acha bonito Gente, se é feio e se eu acho bonito Não é feio, né? Mostra a última foto do seu Instagram Ah, meu pai Foi essa minha cachorra Uma frase que sua mãe sempre fala Boa noite, durma com Deus Eu já te abençoe Eu estou feliz Eu sou sincera Eu quero viajar Ser amigo É estar com você em todos os momentos Nos momentos difíceis Quando você morrer Morri Um livro fazendo meu filme Um filme Jurassic World É maravilhoso aquele filme Uma meta cumprida de qualquer jeito Esse ano Seria 50 inscritos Queria ser uma formiga Para Comer muito doce sem engordar Calça ou vestido Vestido O que faz feliz Não é TPM Eu nunca fiquei em TPM Seja feliz Ou procure a felicidade Queria ser mais alta Queria ter Não sei Se fosse homem Gente Não sei Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Seria Demi Lovato Cerveja é Nunca tomei Na noite passada Dormi Poderia ficar horas gravando Uma careta Assim Seu lema Seja feliz sempre Morre de medo de rã Daria tudo Para sempre ter saúde Sempre estar com minha família Seu maior defeito Que é uma grande qualidade Gente Meu maior defeito Ser sincera é demais Sua maior qualidade Que é um defeito Confiar muito nos meus amigos Eu confio demais Porque tipo assim Eu não vejo maldade neles E as vezes acontecem algumas coisas Que eles fazem comigo Uma blogueira que você admite Três qualidades dela Bia Porque ela é engraçada Diverdida E tem conteúdo Que horas são? Meio de cinco Cinco palavras com a letra V Vaca Violão Violino Vitrola Vaidade Indique cinco pessoas Para essa tag Todas vocês que estão assistindo Gleice Ilana Laila Maria Venance O universo da Elô É gente Eu indico essas pessoas Para fazer essa tag Eu consegui Eu consegui Eu acabei Consegui eu respondi E sobrou tempo Porque eu sou Eu sou diva Então gente Foi esse Então gente Foi essa tag 55 minutos E eu consegui Então foi isso Tchau E até os próximos Mua Mua Mua